Estalões de cheque. Eu não demoro. Está bem. José Miguel. José Miguel, que bom encontrar você. Hoje de manhã o João foi procurar o Sabino e eu soube que o novo dono dos terrenos da Lagoa fechou os diques e você ficou sem água. Já resolveu esse problema? Não. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não, obrigado. Não acho que você possa fazer alguma coisa.